O que é o Senhor? Ele possa ser uma verdadeira luz, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o indarpa cristã 129 para a honra e a glória de Senhor. Amém. 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 Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim E ouvindo eles, isto confundiu em seus corações E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos O que faremos, varões irmãos? E disse-lhe, Pedro Arrependei-os e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Glória a Deus Gostaria de ler mais uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 3 também Mateus, capítulo 3 Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Mateus, capítulo 3, versículo 13 Glória a Deus Aleluia a Deus Os irmãos estão procurando Mateus, capítulo 3, versículo 13 Aleluia Glória a Deus Aleluia a Deus Eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim Jesus, porém, respondendo, diz Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a escritura E então ele o permitiu Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus e glorioso eterno Pai Estamos nós na tua presença Te damos graça, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez Para esse batismo, Senhor Que o Senhor venha abençoar a cada um que está presente Deus poderoso Abençoa o irmão que vai descer as águas, Senhor Para cumprir a tua palavra gloriosa, meu Deus Cobre com teu sangue a cada um de nós Nós te pedimos e te agradecemos Em nome do Senhor Jesus, amém Glória a Deus Meus prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus Nesta manhã, nós estamos aqui Nós sabemos que é um ato em que nós vamos O irmão vai descer as águas Aleluia Para esse momento tão glorioso Em que o próprio Senhor Jesus aqui diz a sua palavra Ele cumpriu ao ser batizado por João Mas também, Pedro quando estava ali E ele disse, né E que faremos nós irmãos? Ele disse, arrependei-os e cada um De vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados Glória a Deus Eu fico feliz, né Eu fico contente Por cada um que está presente aqui Mas eu sei Que o primeiro convidado de estar aqui é o Senhor Jesus Ele é o primeiro que chegou até aqui Quando nós encostamos nossos carros Nossos veículos aqui O Senhor já estava presente aqui Louvado, engrandecido, exaltado É o nome do Senhor Porque é o Senhor que manda nós fazer essa obra O Senhor que manda nós fazer esse ato Para estar sempre na presença do Senhor Sempre servindo a Ele Sempre levando o Seu Evangelho Sempre levando a Sua palavra Essa palavra que vivifica Essa palavra que transforma o mais vil pecador E o irmão se arrependeu, né E o irmão está aqui presente Para cumprir esse ato Nosso irmão vai descer as águas É um irmão É só um irmão só Mas a Bíblia diz que vale mais uma alma Para Deus do que o mundo inteiro Glória a Deus Por isso que nós estamos aqui Para glorificar o nome do Senhor Para exaltar o nome do Senhor Não para exaltar a nós Porque nós não somos nada Nós somos pecadores Somos falhos Mas o Senhor é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo É Ele Nós saímos lá da cidade de Olímpia Para estar aqui Não para fazer a nossa vontade Mas para fazer a vontade do Senhor Por isso louvado seja O nome do Senhor Jesus A cada um que está aqui presente A cada um que retirar Que sair dos seus lais Aqui para cumprir com essa palavra gloriosa do Senhor E o Senhor Jesus mandou mesmo nós fazermos isso E de por todo mundo pregar o evangelho A toda criatura E quem crer e for batizado será salvo E quem não crer será condenado Por isso que nós temos que falar Os dois lados Crer e será batizado Será salvo Então o irmão aqui creu O irmão aqui creu Na palavra de Deus E nós também cremos Por isso que nós estamos aqui Por isso que o nome do Senhor Seja louvado Seja exaltado Cada dia E nós precisamos estar sempre Na presença do Senhor Fazendo a sua senta E gloriosa Glória a Deus Quero agradecer essa rica oportunidade Que Deus abençoe A cada um dos irmãos Que Deus abençoe A todos que estão presentes Em nome do Senhor Jesus Amém Bendito Deus Bendito Deus Tenha a lei escrita No teu coração Entre já a vida A pena a salvação Seu caminho é escrito A poder também Quando está vivo Não me amores bem No portal da vida Cristo achará Ao fim da vida E vai lá no céu Tu estás A paz 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 O teu coração A paz 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 Louvado seja Deus! Deus que poderoso! Ó Pai! Tu és de Deus vivo! Ó Deus que maravilha! Ó Pai! Deus que poderoso! Ó Deus que poderoso! Deus do céu. 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 Irmão Paulo, promete servir ao Senhor Jesus Cristo, conforme a sua palavra, em toda a sua maneira de viver, em todo o tempo. Promete servir ao Senhor Jesus Cristo? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus do céu. Oh, Deus do céu. Bendita o teu nome, Jesus Cristo. Deus do céu. Deus do céu. Oh, 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 Deus do céu. Eternos Andes E armazes E devolho Poucos Que Vem me provar Meu Senhor Me promete Sem Que comigo está Homem No estado Homem No estado Sem Que Vem me provar Sem Que comigo está Homem No estado Homem Vem me provar Sem Que Vem me provar Sem Vem me provar Sem Vem me provar Bendito é o nome do Senhor Jesus Louvamos a Deus por este dia glorioso Onde Mão Paulo recebeu o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo Este nome que é acima de todos os nomes Ouvimos a palavra do Senhor Jesus Que Quando Perguntaram a Pedro E os demais apóstolos O que faremos Ele diz Recebeis O nome de Jesus Sejam Batizados em nome do Senhor Jesus Cristo Vão receber o perdão dos pecados Sabemos que o dia e a hora da vinda de Cristo Ninguém sabe Mas nós podemos dizer que hoje Há oportunidade De receber o nome de Jesus A palavra do Senhor tem sido pregada Ouvimos ainda né Quando o irmão disse Aquele Que crer e for batizado Será salvo Então aquele que ainda não tomou a decisão De servir ao Senhor Jesus Cristo Tome em seu coração Aproveite a oportunidade Que o Senhor tem dado Para servir a Deus E caminhar na sua presença Porque o Senhor é aquele Que faz a obra É aquele que prepara todo o tempo Né Às vezes as pessoas dizem assim Ah quando Deus preparar Né Aquele homem Que Felipe Chegou ali Estava falando com ele Naquela carruagem Ele olhou e diz Eis aí a água O que me impede que seja batizado E ele disse Nada Desde que você crê de todo o coração Então a decisão Para receber o nome de Jesus É crer na sua palavra Por isso É o firme propósito De servir a Deus Em todos os dias Da sua vida Ah mas e se eu batizo E depois eu desvio A palavra do Senhor Ensina Que o Senhor O Senhor estará convosco Enquanto vós estiveres com ele Glória a Deus Então aquele que está com o Senhor Ele caminha Para a glória eterna Para morar com o Senhor Jesus Na sua glória Provas vem Dificuldades vem Momentos difíceis vem Mas com Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedores Amém Estava ouvindo ontem O testemunho Do irmão Luciano Né Ele falou Como que eu vou pedir a Deus Se eu abandonei a ele né Há quase trinta anos E ele olhou E oito que estava ali Naquele UPA Sete morreram Só ficou ele Ele diz Eu vou ser o próximo E ele fez um propósito De servir ao Senhor Jesus Pediu a sua comunhão Para voltar para a casa de Deus E Deus Operou milagre na vida dele E ontem Ele já estava participando Do culto Né Alegre Glorificando ao Senhor Jesus Então nós sabemos Que a nossa vida Depende do Senhor Jesus Cristo E sem ele nada somos E ninguém pode aqui Afirmar o dia de amanhã Nem um minuto sequer Você pode afirmar da sua vida Mas eu posso afirmar algo Segundo a palavra de Deus Quando disse hoje Ouvidos a voz do evangelho Não endureçais o vosso coração Porque hoje existe Amanhã não existe Hoje existe Hoje é a oportunidade Hoje é o presente Que o Senhor dá Então receba Jesus na sua vida E já agradeço a participação De todos os irmãos O pastor Luiz Carlos Irmãos Ali da cidade de Olímpia Que participam conosco Estarão conosco no culto desta noite Logo mais às 18 horas No nosso templo Ali na rua Cananeia 844 no Jardim América Onde todos estão convidados Para nos alegrarmos Juntamente com o nosso irmão Paulo Que recebeu o nome de Jesus E se alguém ainda Deseja receber o nome do Senhor Jesus Cristo Já tem ouvido a palavra de Deus E o Senhor fala ao seu coração Que você possa dizer Que você possa dizer Como aquele homem Pôde dizer ali a Felipe Eis aí a água O Senhor tem preparado todas as coisas A decisão É um particular de cada um Daqueles que não receberam Mas o conselho da palavra do Senhor Sempre é Se hoje ouvir desavós o evangelho Não endureça o seu coração Deixa Jesus Trabalhar na sua vida Nós vamos falar com Deus Neste momento Agradecemos a Deus Por esta oportunidade E Desde já Agradeço a participação De todos os irmãos Falamos com o Senhor Jesus Senhor Amado Deus Te agradecemos Senhor Pelas suas maravilhas Te agradecemos Senhor Deus Por mais Esta alma Senhor Que recebeu o teu nome glorioso Senhor Te agradecemos Pela vida De cada um dos teus filhos Que tem se deslocado Para estar aqui Participando Neste momento Senhor E glorificando o teu santo nome Senhor Deus Guarda-nos a cada dia Com tuas mãos Senhor Deus E aqueles que tem ouvido A tua palavra Senhor Deus Derruba as barreiras Senhor Deus A dúvida Ó Senhor Porque é o Senhor Que dá o crescimento O Senhor É aquele que trabalha O agir é teu Ó Pai Ó Senhor Completa a obra Senhor Nestas vidas Que ouviram da tua palavra E ainda não tem tomado A decisão De receber o teu nome glorioso Mas que possa O Senhor Firmar contigo O propósito Para servir a ti Em todos os dias da sua vida Viver Senhor Deus Segundo a tua palavra Segundo o teu banheiro Ó Senhor Obedecer o teu santo e glorioso nome Os teus ensinos Guarda Senhor Com tuas mãos de poder E dê Senhor Deus A tua graça Ó Pai É o que nós te rogamos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Amém 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 Amém